Opa, meu povo! Vocês devem ter estranhado o título aí do vídeo, né? Porque assim, eu sei que isso aqui que eu vou falar tem nada a ver com o foco do nosso canal, tá? Eu sei disso. Mas, porém, contudo, no entanto, pensei cá com meus botões por que não fazer este alerta pro pessoal que me serve, né? Por que não? Bom, pra quem caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo nada com coisa nenhuma, eu sou Nadia Araújo e nesse espaço virtual a gente trata dos assuntos, dos temas, dos relacionamentos amorosos, tá? Os golpes da vida, boi magia das arábias e afins. De vez em quando falamos também das tretas do mundo gospel, tá? Falamos sobre isso aqui. Mas hoje eu quero falar sobre tecnologia, que não é o tema aqui deste canal, mas é sobre isso que eu vou falar. Por quê? Há um ano atrás eu comprei um relógio, um relógio aqui, lindo, maravilhoso. Eu até indiquei esse relógio aqui. Duas pessoas me falaram que compraram esse relógio através da minha indicação e tal, e tal, e tal. Eu fiquei super satisfeita com tal relógio, mas com o passado tempo apareceu um negócio, né, gente, que não tava no script não, tá? Não tava não. Bom, eu sou a louca da Samsung, tá? Eu adoro Samsung. Os meus telefones todos são Samsung da linha do Galaxy Note. Eu sou a doida do Galaxy Note. Desde 2012, que eu, foi quando eu comprei o meu primeiro Galaxy Note, que foi assim que lançou a linha do Galaxy Note. De 2012 pra cá, eu só tenho o telefone da linha da Galaxy Note. E aí, ano passado, eu troquei o meu celular, eu tinha o... Aliás, tem esse daqui. Vamos lá mostrar, né, que a gente mata cobra, e mostro o pai, a cobra morta. Eu tinha este telefone aqui, tá? Que é o Galaxy Note 8. Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Segura aí. Bom, minha gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que até caberia aqui aquele quadro 10 coisas sobre mim. Vocês vão saber alguma delas hoje. É só aquela pessoa que eu tenho um apego as coisas que eu não consigo me desvencilhar delas, tá? Eu não sou a pessoa que liga pra roupa, que liga pra sapato, pra bolsa, pra maquiagem, pra joia. Minhas joias são assim, ó. Cinco conto na lojinha aqui do lado, tá? Eu não ligo pra isso. Porém, contudo, no entanto, eu sou a louca da tecnologia. Eu gosto de telefones legais, eu gosto de computadores legais. Se for de tecnologia, eu sou a louca, sabe? E tipo assim, quando eu mudo da tal aparelho, eu não consigo mais desfazer dos outros. Está aqui a prova disso. Meu primeiro Galaxy Note. Esse aqui é o Galaxy Note 1, tá? Esse aqui eu comprei em 2012. Está aqui. Galaxy Note 1. Tempo depois eu troquei, né? Galaxy Note 1, eu passei para o Galaxy Note 2. Está aqui. Esse aqui levou uma queda, tá trincado aqui, ó. Está trincadinho, tá? Mas ele está aqui. Galaxy Note 2. Aí eu me pergunto, por que quando tu foi comprar o 2, tu não vendeu o 1? Assim, né? Pois é. Eu estou com o 1 e estou com o 2. Está aqui, tá? Aí eu fui trocar esse daqui, eu fui para o Galaxy Note 5. Está aqui. Galaxy Note 5. Está aqui, ó. Novinho. 5. Aí você me pergunta, por que foi que todo mundo ele fez dos outros? Ah, minha gente. Eu também não sei não. Está aqui. Aí, desses 5 aqui, eu passei para o 8. Está aqui. Está bom, tá? Bora senão eu deixar de loucura. Então, temos aqui. É. Temos 4 Galaxy Note. E esse que eu estou usando para gravar é o último agora, que é o Galaxy Note 20. Então, eu tenho 5 Galaxy Note 2 aqui. Desses aqui, esse aqui funciona perfeitamente bem, que era o último que eu tinha, tá? Esse aqui, ele, esse aqui, deu, deu para o mundo. Sei lá, que acho que foi o que deu nele, que apagou tudo, nunca mais ligou, levei lá na autorizada para consertar isso aqui, era quase o preço de 1. Então, deixa eu ir para lá, tá? Esse aqui, eu acho que se trocar a bateria, ele não funciona. E esse aqui, idem. É só problema de bateria, mas o resto funciona não. Ele está aqui. Para completar o pacote, deixa eu mostrar tudo o que é para vocês aqui, meu gente. Vocês vão me chamar de doida, mas é assim mesmo. Isso aqui foi antes de eu ter o meu Galaxy Note 1, que eu estava naquela vibe do iPhone, que eu queria um iPhone, que eu queria um iPhone. Não podia comprar um iPhone. Aí veio a xingling aqui, tá? A imitação do iPhone. Aí, tá aqui. Funciona não. Já deu o que tem que dar, mas na época que eu comprei esse aqui, meu Deus, era o fim do mundo. Temos mais sim, gente. Temos mais, temos mais. Aí eu passei para esse aqui. Quem lembra? Deste aparelhinho aqui, que era o tchan, tchan, tchan da época, que é o V13, eu acho, né? Temos aqui. Por que não vender ali? Por que não? Por que vender? Tá aqui, ó. Temos aqui. Tem mais, tem mais, não, gente. Tem, tem mais sim. Tem mais uma aqui. Que foi que, ou eu entrava no iPhone, eu morria. Aí eu comprei o iPhone 4. Tá aqui, ó. iPhone 4. Novinho em folha. Novinho em folha. Funciona ainda, viu? Só que eu não, não me adaptei ao iOS, não gostei, não me adaptei. E aí foi quando eu saí deste daqui para, cadê ele? Para este daqui. Que foi quando lançaram o, o, a linha Galaxy Note. E aí eu abandonei o, o iPhone. Poderia ter vendido? Poderia. Mas não vai nem por quê? Por que não? Tá aqui. Tem, enfim. Enfim. Aí lá vai, lá vai, né? Aí eu vi um negócio lá, vamos falar do que eu dei foto, eu quero falar. Relógio, um relógio inteligente, um relógio que lavava os pratos, que lavava o menino na escola, que cantava musiquinha para o menino dormir, que fazia comida, que lavava banheiro, e eu quero esse relógio. Lá vai, eu comprei este bendito relógio aqui, tá? Que é o Galaxy Watch 3. Tinha lá o, o Galaxy Active alguma coisa, mas como eu falei, eu sou a doida da tecnologia. Então, esse Galaxy Watch 3, ele tinha mais coisas do que o, o Active. Active, tem alguma coisa assim. Aí eu comprei. Quando eu comprei isso aqui, minha gente, era lindo, maravilhoso. Tinha na pulseirinha dessa cor aqui, e tinha a pulseirinha preta. Falei, não, eu quero o nosso menino. Compre esse daqui. E a propaganda dizia que este relógio aqui, tá? Ele poderia levar água, e tatatá, talalá, certo? A pulseira de couro. Eu deixei um rim, deixei um rim empenhado lá, para comprar esse relógio. Comprei. Faz um ano que eu tenho esse relógio. Ele nunca levou água, apesar de que a propaganda fala que ele poderia levar água, mas eu achei melhor não, não testar. Um ano depois, olha como a pulseira deste relógio está, minha gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, que tá aqui, dessa cor, foi essa cor aqui, agora está deste jeito aqui, ó. Vocês estão vendo? O negócio tá todo lascado. Aqui embaixo, olha como a pulseira ficou. Tá deste jeito aqui, tá? Então assim, quem quiser comprar este relógio, compre, tá? O relógio em si, é uma maravilha. Esse relógio aqui, ele faz o que vocês imaginarem, o que vocês não imaginarem. Ele, dá para acessar o WhatsApp daqui, dá, ele faz até, é, 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 eu achei meio estando e rapam, sei lá. Aí eu fiz o exame aqui, neste relógio, peguei o resultado, mandei para um amigo meu, que é médico, e ele, de fato, falou que é um exame inválido. Então, né? Vai estar. E, minha gente, isso aqui é um computador de braço, tá? Sem exagero, que vocês imaginarem, isso aqui faz. Mas tem esse, porém, a pulseira fica cagada, desculpa aí o francês, deste jeito. Detalhe, esta pulseira nunca levou água, tá? Nunca levou água, ela, eu não lavo prato com ela, eu não faço serviço doméstico com ela, nada, nada. Eu uso no normal, não tem nada de coisa bruta, que deixa a pulseira deste jeito aqui, tá? Então, assim, aí lá está, né? Eu vou ter que daqui uns dias trocar a pulseira, né? Ou então ficar com essa coisa aqui linda, maravilhosa. Então, tá, é isso, né? Eu resolvi falar isso aqui para vocês, por quê? Porque quando eu comprei esse relógio aqui, aí algumas pessoas me perguntaram, ah, esse hoje aí é bom, não sei o que e tal, eu vi a propaganda, tô pensando em comprar e, até então, não tinha nada que falar dele, né? Só que aí a pulseira começou a ficar mal assombrada, né? Tipo assim, pro valor que custa isso aqui, era pra a pulseira ser, não sei, minha gente, ter uma duraçãozinha, pelo menos, se isso aqui for normal, né? Se ficar assim, for normal, sei lá, vi outra, garantia, não sei, né? Então, tá aqui. E fica a dica, quem já tem, né, que ficou essa desgaceira aqui, troca por uma de silicone, porque pelo menos é feito isso aqui, porque couro não é de Jesus não, tá? Enfim, era isso. Mas fora a questão da pulseira, o relógio é uma maravilha, super indigo, tá? Eu sei que este assunto tem nada a ver com o nosso canal, mas custa nada, né? Dá essa dica aqui pra vocês, tá bom? Samsung, se liga nas paradas, Samsung, acorda pra cuspir e resolve esse problema, tá? Resolve, porque é assim, dá pra ser feliz não, tá bom? É isso, meu povo, agora fala aí, o que é que vocês acham? Algum de vocês tem algum relógio, seja este aqui, que é o Galaxy, Galaxy Watch 3, ou algum do tipo assim, que tem esse probleminha aqui, que fica por ser a cagada desse jeito, desculpa francês, me conta, conta aí a experiência de vocês, tá? A gente se vê lá nos comentários, e no vídeo de amanhã, tchau, tchau.